Olha, o que eu vou dizer agora, moças do meu Brasil, homens do meu Brasil, meninos do meu Brasil, quantas festas vão rolar esse final de semana e você está convidado? Tá na faixa, né? Na casa do barão aí, do bacana. Tu toma cuidado, tu toma cuidado. Às vezes você pega um maluco desse aí, um maluco, que se acha dono da festa e dono da pessoa do convidado. Ele se acha dono do convidado. Ele acha que pode pegar todo mundo, comer todo mundo e fazer o que ele quiser. Olha, você toma cuidado dessas festas que você vai aí. É bacana, né? Eu quero ir para a casa dele. Tu toma cuidado. O que já teve de moças e rapazes que nunca mais voltaram, e eu registro há 30 anos isso, não é brincadeira não. Tu toma cuidado. Mesma coisa é os passeios de lancha. Bacana, não é não? Tu toma cuidado também. Às vezes um não para um cara desse, Vixe, é uma ofensa muito grande. Não, não, não. Não o quê? É o quê? Não. Ele se acha dono. Principalmente depois que cheira uns 100, 200, 300 gramas de pó. Quer que essa moçada hoje só... Isso é um bando de otário. Em vez de cheirar um pescoço ou uma pepeca, uma perereca, cheira a peste de uma cocaína. Por isso tá tudo doido aí. Cemitério ou cadeia. Tanta coisa boa para cheirar nesse mundo. Bando de otário. Tá aí, se acabando. Não chega... Não chega nem ter filho, nem neto, nem nada. Tudo morrendo. Por causa de quê? Droga. 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 Mas, eu sou imbatível, né? Eu sou o protegido todo poderoso. Eu sou doente. Eu sou dodói. Tá mudando, lindo. Tá mudando. O povo tá cobrando, lindo. O povo quer respostas. O povo quer respostas. E minha obrigação é ir buscar essa resposta. Não tô nem aí pra quem pintou a zebra. Eu só quero o resto da tinta pra pintar meu portão. Tá mudando.